Olha, ensopado de cordeiro e aipo e linguiça Corte as cenouras e as cebolas roxas em pedaço E deixa marinar a carne de carneiro com molho de soja durante duas horas Daí fica assim Esse é um prato que meu pai gosta de fazer lá na China E a gente vai te mostrar como é feito desses dois pratos Diretamente de cozinha do meu pai na China Aquecer a panela e depois colocar óleo E para esquentar tudo E depois cortar um alho polo inteiro Assim, olha o jeito que ele corta Nem usa nada direto É assim Na China a gente gosta de usar desse tipo de panela Porque é mais fundo, né? Então recolhe mais óleo dentro Olha as carnes e tudo isso aqui do lado preparadinho já E coloca um pouco sal, né? Aí espera cozinhar um pouco mais E meter cordeiro cortado Marinadinho, né? Dentro Acho que dentro tem também um pouco de alho, né? E alho polo, mais alho polo Aí você mexe E aí E aí E aí Vamos lá. Agora, colocar shoyu, que é shoyu mais denso e um pouco dosificado desse tipo, para dar um pouco mais sabor e também o cor do cordeiro vai ficar mais bonito, né? Também cozinhar um pouco mais, mexer um pouco, né? Agora, ao lado, você coloca mais um... preparar um pote, né? De cerâmico, para fazer em panela, né? Agora, transformar... transportar de uma panela para outra. É assim que faz. Agora, coloca um pouco de água. Melhor colocar água fervida, porque daí já não precisa muito tempo de aquecer de novo, né? As comidas vão ficar prontas mais rápido. É assim. Quando está fervendo de novo, agora coloca um pouco mais de cebola roxa, né? Cozinhar mais, para dar mais sabor, né? Porque nosso... esse prato também precisa mais verdura, né? Não somente... Ah... carne, né? Se precisa de sal, coloca um pouco mais de sal também, dá um pouco mais sabor, né? E se você gosta de coisa um pouco mais... savorável, um pouco forte, né? E mexer um pouco mais... E... e mexer um pouco mais... E, quase acabando, fecha a panela. Deixar um pouco... Agora, fazer o segundo prato, né? A salsicha é cortadinha. Essa salsicha não é cozida, né? Aquele tipo de salsicha é de porco, né? Você coloca dentro de uma panela frigideira. Coloca um óleo, né? Fritar. Então, você usa cabalet outro. E... uma panela килograрас, né? Estura em perguntas... Então, colher pelo díos. detém. Um pouco mais de salsicha. Porco, vai fazer... Agora... Uma panela... Vamos lá. Enquanto isso, do lado, o carneiro ainda está cozinhando, nesse lado a gente fazer a frita, a salsicha, acho que precisa um pouco mais de óleo para fritar bem. Vamos lá. 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 Vamos lá.